Isso foi ontem, tá até agora Começou com a sua deda, não carona, loucona Dizendo que me amou mais que tudo Ela é meio sem juízo, eu maluqueiro louco Peguei no frego, perfumou pra nós virar junto É truque pra virar notícia, dois conquistas Boa sem pista, só pesca já conquista Foi bom de novo, e é no carro que eu faria Cê sei que eu sei otimista, mas se descai e se liga Vai ser estoura, sua bela, um troço e da barra Comendo charada, mas vai ter notícia e da barra Brigando com nada, que a vida é um jitinho O uísque foi primor, um sozinho no botão E a riva, a de luz acesa, ela não cega É só ventura em praia, hoje tem quarto de motel E tequila na timeline, uma selfie na ponte mais tarde E segue o baile, e a conclusão é que Se ela te aceita esse moleque de favela